A CIDADE NO BRASIL Uma alma submissa a Deus, queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Estamos em mais um momento na nossa caminhada no deserto, que já está a um bom ponto. Tendo o Senhor à nossa frente, abrindo o nosso caminho, fazendo a nossa estrada. Mas nela nós podemos encontrar a paz, embora sabemos que no deserto não temos uma estrada fixa a ser seguida. Nesta estrada no deserto, somos chamados a caminhar em um aprendizado de conhecimento do Senhor. Um aprendizado para toda a nossa vida, a conhecermos um Deus que até então não conhecíamos. No deserto, nós não vemos nada ao nosso redor. Tempo da aridez. No deserto, só estamos nós e nosso Senhor. É um momento de encontro. No caminhar durante o deserto, não levamos ninguém. Não temos ninguém também. Temos muitas vezes solidão, angústia, a saudade como companheira, que sentimos falar ao nosso coração e gritar dentro de nós. Pela fé, irmãos, sabemos que no deserto só temos Deus conosco. E um grande chamado de Deus em nós, para uma nova vida, para uma terra prometida, para um novo caminho que se abrirá à nossa frente, se permanecermos fiéis à sua voz. No deserto de nossa vida, temos um grande chamado, aquele de vencer a nós mesmos, de não abandonar a nossa meta, o nosso ideal, de não abandonar o nosso compromisso, com o nosso rebanho, com aqueles que Deus nos deu e nos confiou. Vencer as nossas inclinações, vencer o nosso desânimo, a nossa tristeza e não voltar atrás. Caminhar para a frente e não jogar tudo para o alto, por pensarmos e sermos felizes em uma outra vida, em uma vida ilusória ou imaginária que a própria vida, ou seja, que Deus não trouxeram para nós. O deserto nos chama a colocarmos os nossos pés no chão, a vivermos a vida atual e presente, sem imaginar uma vida que não temos, e que talvez nunca teremos, porque está fora do projeto e do plano de Deus para nós, daquilo que Deus quer de nós. Aliás, o deserto nos chama a abraçar a nossa vida presente com Deus, com os seus sofrimentos e tristezas, sabendo que só Deus poderá transformar tudo em alegria e paz, felicidade em nossa vida, se nós não fugimos de nossa cruz e daquilo que Ele, o Senhor, espera de nós e do que nós assumimos em suas mãos no altar. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, antes de colocar o povo de Israel na terra prometida, colocou esse povo durante quarenta anos no deserto. O Senhor os tirou da escravidão, os fez atravessar o mar vermelho, mas os deixou no deserto durante quarenta anos, para que esse povo pudesse entrar na terra prometida, para que pudesse aprender algo no deserto, e aprender algo no sofrimento, na aridez, no silêncio, no pó do deserto. O Senhor também tirou muitos de nós de uma vida de pecado, muitos de nós do nosso Egito, das nossas escravidões, e nos fez passar no nosso mar vermelho, de uma vida para a outra. Fez milagres na nossa vida, abriu o mar que estava diante de nós, impossível de caminharmos, livrou-nos dos nossos inimigos, e de todos aqueles que estavam atrás de nós, para nos pegar. E agora o Senhor nos conduz ao deserto, para fazermos a experiência de sermos adestrados, formados por Ele. E o Senhor dirige uma palavra a este povo. Nesse dia eu quero meditar convosco uma passagem muito interessante na Sagrada Escritura, falando sobre o povo que passou pelo deserto. A passagem se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo do 1 a 10. A passagem, ela diz, tereis muito cuidado em praticar tudo o que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos e entrar em possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos de deserto, para humilhar-te, para provar-te, para conhecer o sentimento do teu coração e saber-se observaríeis ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o que não conheciaste, o maná, e nem tinha conhecimento os teus pais, para ensinar que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram sobre ti e teu pé não se desgastou durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração que assim como um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor, o teu Deus. Guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andarás em seus caminhos. e o temendo porque o Senhor, teu Deus, vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes e de fontes de águas profundas, que brotará em vales e montes. Uma terra de trigo e de cevada, de vinhas e figueiras e romanzeiras, terra de óleo, oliva e mel, onde não te faltará nada, comerás a vontade e terás em abundância. A palavra do Senhor é muito clara. Ele inicia dizendo, lembra-te por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos de deserto. Um grande risco após vivermos no deserto ou estarmos ou estarmos desertos é aquele de nos estabilizar e esquecer tudo aquilo que vivemos no nosso deserto. Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. No deserto, o Senhor faz algumas coisas na nossa vida. O primeiro objetivo do deserto em nossa vida, do Senhor em nós, é aquele de humilhar. Deus faz com que o nosso orgulho seja destruído. pois uma alma orgulhosa não é uma alma que se coloque em independência do Senhor. É uma alma que se fecha a receber a graça do Senhor. A palavra diz, o Senhor nos conduz ao deserto para nos humilhar, para conhecer os sentimentos mais profundos do nosso coração e ver se observaríamos ou não os seus preceitos para nos provar, para ver se nós na dificuldade do deserto permanecemos fiéis ou não a sua palavra, fiéis ou não ao seu amor. se nós sucumbiremos na nossa dificuldade ou se nós permaneceremos fiéis ao seu amor. É fácil permanecer no Senhor quando tudo vai bem. O difícil é permanecer quando tudo vai mal. O Senhor nos prova no deserto para conhecer também o sentimento do nosso coração. é na dificuldade é na dor é no sofrimento que explode tudo o que há no nosso coração. Onde a nossa alma vai blasfemar a Deus ou vai louvá-lo? No teu deserto qual é o sentimento que está no teu coração? É o de louvor a Deus ou é o de blasfêmia a Deus? É o de agradecimento ou é o de lamentação? O Senhor nos humilha no deserto para saber se nós iremos observar ou não os seus mandamentos seremos fiéis ou infiéis e por que o Senhor faz isso? Porque após o deserto nas nossas vidas vem uma grande graça de Deus o Senhor ele promete na sua palavra que após o deserto nós entraremos na terra prometida onde corre leite e mel onde teremos água e abundância comida e abundância onde teremos tudo que pede o nosso coração mas é necessário o Senhor nos testar até o fim para ver até onde nós somos capazes de nos manter fiéis a sua palavra para que nós também possamos saber até onde nós somos capazes de ir Deus quer Deus quer que nós nos conheçamos ele quer ele nos conhece mas nós não nos conhecemos e é no deserto extremo da nossa vida que podemos conhecer o nosso coração e conhecendo o nosso coração conheceremos a Deus na verdade o Senhor ele faz isso para que possamos saber até onde nós somos capazes de ir em nome de Deus no deserto Deus coloca o homem em uma grande dificuldade mas ele também dá as provisões para o homem no deserto este povo não tinha o que comer lembremos que Deus deu o maná um alimento que tinha diversos sabores mas era um alimento só Deus deu o maná no deserto para matar a fome Deus deu água para matar eles a sede e estava com eles se manifestava como a coluna de fogo durante a noite guiando o povo nas trevas da escuridão e se manifestava também como uma nuvem durante o dia guiando este povo no deserto dando sombra quando o sol era demais Deus quer mostrar que no deserto ele é um grande provedor para aquele povo que está no caminho ensina o homem a submissão e como é difícil esta palavra nós queremos sempre mandar não queremos nunca ser submissos a nada a ninguém menos ainda a Deus queremos ser o controle da nossa vida das nossas vontades em nossas mãos e tiramos a nossa vida das mãos de Deus Deus no deserto nos diz esqueça a tua vontade você deve aprender a minha vontade na tua vida Deus nos ensina a nos curvar diante da sua vontade nos ensina a submissão a sermos submissos a ele submissos aos seus mandamentos submissos a sua ordem para que a experiência do deserto mude totalmente a nossa vida e Deus ensinou a este povo a submissão iniciando iniciando também dando-lhes o maná o povo recebia o maná que caía do céu uma vez por dia e a primeira vez que caiu o povo ficou maravilhado com aquele alimento que caía do céu mas Deus deu uma ordem que eles poderiam recolher apenas uma porção a porção necessária para aquele dia daquele alimento a porção necessária para cada um ou seja não para não era para pensar no dia de amanhã não era para pegar uma porção a mais para acumular para comer demais era para pegar apenas o necessário Deus dá uma ordem Deus ensina aquele povo no deserto a submissão e quer do povo uma resposta ao que pede uma confiança na sua providência foram 40 anos 14.600 dias vivendo essa submissão na palavra de Deus a ordem de Deus pegando apenas o necessário a porção diária uma vez por dia sem pegar nem mais e nem menos vivendo dia a dia do maná do provisório daquilo que Deus dava naquele dia comendo o mesmo alimento embora o Egito fosse cheio de alimentos em fartura eles deveriam comer sempre o mesmo alimento Deus obriga o povo alimentar-se somente daquele maná todos os dias comendo apenas a porção diária isso para nos ensinar que Deus nos exerta nos ensina a viver na sequidão a viver com o essencial com aquilo que é necessário para a nossa vida quantas vezes nós no deserto queremos mais temos sede queremos o colo do pai o carinho dos irmãos queremos um abraço de um amigo um apoio queremos o calor humano queremos temos a fartura espiritual um consolo humano e não temos nada estamos na sequidão na provisão do maná onde Deus dá apenas o necessário para o dia não temos mais nada e não adianta colocarmos resistência a Deus pois assim sofreremos mais devemos aceitar sofrer o que nos falta agradecer a Deus e caminhar Deus quer com tudo isso matar o nosso egoísmo as nossas vaidades o nosso orgulho e nossa altiviz o desejo de vanglória e engrandecimento quer matar-nos quer matar-nos interiormente para nascer no nosso deserto uma linda rosa azul ou uma linda rosa amarela banhada pelo sol pelo sol da vida da nova vida que renasce nas areias do deserto do nosso coração uma rosa que se abre para a vida que exala um perfume belíssimo impossível de ser descrito e vivida no amor Deus quer que nós vivamos nesse deserto e vivamos por amor a ele que terminando o deserto que um dia termina o seu espírito possa descer sobre nós o seu espírito santo em abundância e fazer de nós peregrinos do deserto provados a duras penas mas moradas do Senhor moradas do seu amor e quando a nossa alma ela vence esse deserto ela vence a si mesma ela morre para o mundo para o pecado ela vive na humildade na submissão de Deus Deus vive nela e não é mais ela não é mais então humilhada por Deus pois o deserto já humilhou o suficiente e então ela é exaltada por Deus e Deus lhe dá dignidade e ela passa a ser assim cumpridora da missão de Deus porque no deserto ela foi preparada para esta missão ela conheceu seus limites conheceu a Deus que é Pai conheceu a Deus que esteve com ela e como diz a palavra Deus ele a corrigiu como um filho um Deus que não dá tudo aquilo que o seu filho quer e pede pois sabe que tudo aquilo que o seu filho quer e pede nem sempre é educativo e nem sempre vai lhe fazer o bem mas Deus dá aquilo que o seu filho realmente necessita é um Deus que também diz não um Deus um Deus que faz com que o seu filho cresça na obediência na submissão e na fé e que ele dará somente se for necessário e para o bem do seu filho Deus quer que carreguemos no deserto da nossa vida apenas o necessário precisamos de tão pouco para caminhar na nossa vida quanto mais leve for a nossa mochila nas costas mais leve de vontade de rancores de preconceitos de sentimentos de atitudes que pesam em nosso coração em nosso ser mais fácil se torna a nossa caminhada no deserto e esse treinamento também é vontade de Deus e Deus ele faz conosco no longo do trajeto e Deus te pergunta você quer caminhar mais? você quer ir mais longe? se quer então despoje-se de tudo o que pesa em ti para aguentar a distância as maiores com pesos nas costas no coração você não chega a lugar nenhum não saíamos de onde estamos com pesos não ficamos presos nos nossos problemas nas nossas dores mas saíamos leves entregando tudo ao Senhor mochilas pesadas elas não combinam com longas caminhadas precisamos estar leves entregues tudo ao Senhor para que possamos caminhar caminhamos apenas com o necessário isso nos ensina a Deus o maná é um exemplo concreto disso não precisamos do excesso temos que aprender aceitar a caminhar com o necessário confiando na providência de Deus sem revolta sem revolta sem sentir que estamos sendo oprimidos ou humilhados ao sermos privados de algo que tanto desejamos seja material físico ou espiritual ou até uma pessoa Deus nos ensina a aceitação quando aceitamos nos tornamos leves e a caminhada ela se torna menos árida a privação de algo que desejamos não é uma punição é apenas uma forma de Deus nos deixar mais leves para a caminhada para que possamos enfrentar o caminho da nossa vida enfrentar o nosso deserto tudo que Deus nos dá é o maná que vem na medida certa que precisamos naquele dia do que suportamos e mesmo que nós queiramos mais ele conhece os nossos limites e as nossas necessidades e nos dará aquela quantia aquela porção então nos cabe agradecer por não nos soltar nada pois o que pode parecer pouco para nós aos olhos de Deus é aquilo que nos basta no deserto temos temos que aprender que Deus nos coloca limites temos que aprender os limites de Deus os limites que Deus nos dá o homem conhece a dependência de Deus e o seu cuidado o cuidado o cuidado de Deus que é sempre de amor que ama e que conduz e nesse deserto da vida até o seu coração que é um deserto o Senhor nos faz encontrar repouso felicidade plena só no seu amor onde seremos realmente uma rosa desabrochadas totalmente no Senhor quando nele entregamos a nossa vida e confiamos na sua providência nesse momento irmãos vamos orar entregando a nossa vida a providência do Senhor Senhor Jesus nesse momento quero te apresentar a necessidade de cada irmão e de cada irmã que está sofrendo são tantos problemas Senhor Jesus que passamos tantas necessidades muitas vezes necessidades financeiras lares onde falta tudo em casa preocupações de como chegar até o fim do mês de como pagar as contas as despesas com as dificuldades que foi surgindo durante o dia a doença do filho as contas que foram surgindo o carro que quebrou despesas que não estavam não estavam prontas não estavam anotadas não estavam calculadas para serem pagas e surgiram de repente Senhor Jesus são tantos problemas queremos agora apresentar tudo isto a ti tudo isto que nos tira a paz toda esta dificuldade financeira esperar na tua providência que faz com que aquilo que temos renda contigo quero também Senhor apresentar toda a carência que há no nosso coração todas as dificuldades que nós encontramos interiormente e que nos faz desejar e querer tantas coisas queremos Senhor Jesus que o teu amor possa suprir como o maná supriu aquele povo no deserto todas as nossas carências interiores todas as nossas dificuldades nossos problemas trazendo o consolo a paz o amor trazendo a saúde ao nosso corpo pedimos agora Senhor Jesus o teu amor e a tua paz nosso coração e queremos rezar agora a oração do Pai Nosso pedindo que o Senhor venha providenciando o pão nosso de cada dia tanto material quanto espiritual para todos nós que confiamos no teu amor na tua paz na tua bondade para que nós possamos fazer esse trajeto de deserto passando desta aridez a terra prometida que o Senhor nos garante onde corre leite e mel onde não nos soltará nada mas que nós já possamos experimentar tudo isto no teu coração de Pai o teu consolo Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém porque o vosso é o reino o poder e a glória para sempre o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e por intercessão de Nossa Senhora Aparecida abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo amém vos quero bem vos deixo um grande abraço Deus abençoe tchau, tchau Deus abençoe-vos Deus abençoe-vos 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 abençoe-vos